Vamos lembrar, gente, juntos, que o incêndio na Notre-Dame destruiu um dos símbolos mais importantes da França. Nas ruas, a população estava em choque com a cena. A gente está falando de séculos de história que foram consumidos pelo fogo em algumas horas. Vamos lembrar como é que foi esse incêndio? Moradores e turistas assistiam incrédulos à destruição de um dos maiores símbolos da história da França. O teto da Catedral de Notre-Dame veio abaixo rapidamente em meio ao fogo. Nas ruas, a sensação era de choque e tristeza. A população francesa e o mundo se perguntavam como um edifício que atravessou mais de oito séculos de conflitos e incertezas pôde ser consumido em questão de horas pelas chamas. Um dos momentos mais dramáticos do incêndio foi a queda do pináculo, a espiral que ficava no topo da igreja e que também não resistiu ao fogo. A nave central que leva ao altar principal acabou tomada por uma nuvem de fumaça e cinzas. Mesmo com a destruição, as torres dos sinos se mantiveram firmes. Mais de 400 bombeiros se arriscaram para controlar as chamas, que trouxeram um outro perigo, o derretimento de estruturas de chumbo, que pode ser tóxico. O incêndio também mobilizou o governo francês. O presidente Emmanuel Macron visitou os destroços para examinar os danos. E mais tarde, durante um pronunciamento à nação, fez uma promessa aos franceses. Desde o fogo, Macron fez várias visitas à catedral para acompanhar a restauração, e conhecer os trabalhadores envolvidos. Doações para a reconstrução chegaram de várias partes do mundo. Foram mais de 840 milhões de euros, cerca de 5 bilhões e 300 milhões de reais. A quantia ultrapassou todas as expectativas. E, segundo o gabinete de Macron, há dinheiro sobrando para investimentos futuros. Mais de cinco anos depois, as causas que levaram ao incêndio não são totalmente claras. As autoridades francesas dizem que uma falha elétrica ou uma bituca acesa de cigarro podem ter sido as responsáveis.